e fala rapaziada que acompanha o trabalho de cleiton dos anjos aí o rei da elétrica e rapaziada eu tô passando hoje nesse vídeo aqui para tá mostrando para vocês a importância da lubrificação principalmente na balança a paradinha olha é chegou essa moto para mim aqui uma 160 aqui do amigo meu para pedir para mim fazer a lubrificação na balança dele moto essa que tava fazendo um barulho muito estranho aí quando a gente tira é olha que como é que tá a bolsa da balança do 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 rapaz olha totalmente danificada totalmente mesmo sem sem ter como rodar é enganchado aqui já teve que sair mesmo na prensa mesmo assim como a brava do mundo para poder tirar veja como é que tá aqui ó isso aqui é só falta de lubrificação rapaziada é só falta de tirar limpar engraxar e montar novamente porque vai durar muito tempo aqui era outra agora vou tá mostrando para vocês como é que deveria sei como é que ele deveria tá olha aqui ó deveria ser assim ó limpinha você tá vendo desse jeito aqui ó engraxadinha e montada agora vou mostrar a dois de pé para você uma uma boa e a estragada aqui eu tirei da moto essa daqui é novinho pode botar lá essa daqui é aqui eu tirei na abençoada moto veja só falta de graxa rapaziada tá vendo e para tirar meu amigo se você não tem as manhas não se tem entre não porque você vai acabar danificando a balança do cliente